Olha a terra, olha o céu e tu, fala-te do teu amor Perdei quando a minha alma se perdei Sei que a única verdade presente o nosso amor Tem como imagem a cor tão bela existe da saudade Saudade vai-te embora do meu peito tão cansado Leva para bem longe este meu fado Ficou escrita no canto essa paixão que é meu irmão Anda a esquecer a tempestade Também quero ouvir esta saudade Ai de mim que eu nunca consigo voltar, amor Porque é verdade Vai-se a dor, falta alegria, vai-se amor e camisade Só não me segue o peito desta profunda saudade Porque será que não vais espreguiçar-te nos meus braços Porque será que Deus me apoiar nos meus braços Saudade vai-te embora do meu peito tão cansado Leva para bem longe este meu fado Ficou escrita no canto essa paixão da noite o vento a meu irmão Antes de esquecer a tempestade Antes de esquecer a tempestade Também quero ouvir esta saudade Saudade vai de mim que eu não consigo voltar, amor Porque é verdade Saudade vai de mim que eu não consigo voltar, amor Pessoal escola A gente pode imaginar que eu não consigo voltar a voltar A gente pode imaginar que eu não consigo voltar, amor A gente pode imaginar que eu não pensei novamente Ano, a gente pode imaginar que eu não consigo voltar, amor Começar a pôr o resto de nós Sabe aAbasa